Os dirigentes do São Paulo foram avisados que haverá uma oferta por Anthony. Cerca de 143 milhões de reais. Será feita por uma equipe inglesa. Janela na Europa está fechada. Há tempo para outro clube pode concorrer ou mudarem de ideia. Informação do jornalista Vitor Birner. João Pedro é um dos pedidos de Cuca para a disputa do Brasileiro e da Copa do Brasil em 2019 no São Paulo. Conforme anunciado pelo blog do São Paulo no domingo com exclusividade, como vemos abaixo, agora, o pagamento de Militão pode sofrer um abatimento para viabilizar a vinda do jogador. João pertencia ao Palmeiras e foi emprestado ao Bahia e jogando mais, atraiu o interesse do time português que investiu no atleta. O lateral não conseguiu agradar e foi oferecido ao São Paulo como forma de pagamento após uma sondagem ao empresário. É bem provável que o São Paulo atenda Cuca com este pedido ou com Lucas Ramon, que pertence ao Londrina e está no Novo Horizontino. Titular absoluto no time de Jorge Sampaoli, o zagueiro Gustavo Henrique já havia chamado a atenção de Flamengo e São Paulo. O interesse rubro-negro se deu no mês passado, depois que não houve acordo para a compra de Dedim, do Cruzeiro, Léo Pereira, do Atlético Paranaense, e Miranda, da Inter de Milão. Já o tricolor tentou Gustavo Henrique em 2017, quando imaginava que perderia Rodrigo Caio para o Zenit, da Rússia. Gustavo Henrique não tem aumento salarial desde 2016, mas, ainda assim, está entre os mais bem pagos do atual elenco alvo-negro. Ele recebe cerca de R$ 270 mil por mês de salário. No discurso para o Comitê de Gestão, José Carlos Pérez demonstrou tranquilidade em relação ao setor defensivo, mesmo com a perda iminente de Gustavo Henrique. O peixe conta hoje com Aguilar, Luiz Felipe, Lucas Veríssimo, Kaique e o equatoriano Jackson Poroso. E aí E aí